Olá, meninas e meninos do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de história, tá bom? A gente já falou sobre Mesopotâmia, sobre Egito, sobre os hebreus e agora a gente vai falar sobre os penícios, certo? A página é sempre escrita, capítulo 7, nós vamos falar só dos fenícios, eu sei que o capítulo 7 é fenícios e persas, tá bom? Mas aí eu cortei no meio o assunto para não ficar muito extenso com relação às atividades, né? E não é muito extenso o vídeo, então a gente vai trabalhar hoje só fenícios, tá bom? Então bora lá! Os fenícios, né? Quem são os fenícios? O povo do mar, né? O povo do mar. Até na aula passada sobre os hebreus, né? A gente já falou muito o povo dos rios, né? Era povo dos rios, né? E isso está ligado, gente, à sobrevivência desse povo, certo? O local, a geografia dele, né? O local, a parte geográfica, está com relação à sua sobrevivência. No caso dos anteriores, sobreviviam nos rios. E aqui nós temos um povo que depende do mar. Mas depende do mar, o mar é salgado, a água é salgada, sim, gente. Mas a gente fala mais no termo econômico, tá bom? Então, olha só, os fenícios são considerados os maiores navegadores da antiguidade. Eu vou ter aqui um navio, né? Bem bonitão para você ir já ter a noção, mas a gente vai falar muito de pescaria. Acabou. Bora lá! É... Então, olha só, no caso dos fenícios, gente, eles se localizavam aqui, ó. Na bacia do Mediterrâneo, olha só aqui os fenícios, certo? Então, eles se localizavam aqui na bacia do Mediterrâneo, então, próximo a quê? A o mar, certo? Então, vamos lá, se na bacia do Mediterrâneo, na estreita faixa de terra, ao norte da Palestina, onde hoje é a local Líbano, tá bom? Então, olha lá. Fenícios, né? Como eu já havia falado, na estreita faixa de terra, né? Normalmente é para as montanhas do Líbano, por volta de três minutos de Cristo, o povo Fenício se fixou nessa região. Por que, gente? Que a gente vai falar tanto do mar, mas não... Para plantar, certo? Eles não utilizavam o mar para pegar água, né? E plantar, e sobreviver, e beber? Não, certo? Na realidade, por ser próximo do mar, as lojas terras eram bastante salinizadas, não é? Que empobrecia bastante esse solo. Então, não dali para eles sobreviver em tarde e futura, certo? Então, eles passavam essa água para um outro meio, certo? E o meio foi esse? A comercialização, né? Eles usavam barcos, né? A água do mar, eles barcos para quê? Para transportar a mercadeira, tá bom? Não, nem só. A pobreza do solo, a configuração geográfica. Essa configuração geográfica é porque era montanhosa, tá bom? O que dificultava também quando o solo fecha, certo? Então, temos aí dois motivos pelos quais eles não sobreviviam da agricultura. O primeiro, o contrato do mar. As terras próximas a levaram, né? Estabilizada, atualizada, o que dificultava, né? Na fertilidade dessas terras. E também por ser montanhosa, né? E não ter condições de fazer em cima de pedra. É uma boa tração. A configuração geográfica levava nesse documento do comércio marítimo. Que era a peste e o artesanato também. Organizava-se politicamente em cidades-estados. O que venceu na cidade-estado? Gente, essa questão também da forma política dele, muito aberta feito com a geografia deles, né? Por ser montanhosa, não tinha muita mobilidade ali, muita conversa, muito entreposto entre essas cidades, né? Então, dificultava muito a relação entre eles. E acabou de se formar nas cidades-estados. O que são cidades-estados? São cidades independentes entre si, né? Em cada cidade tem a sua própria forma econômica, tem a sua própria forma política, entre outras definições, né? Mas eles também, gente... Ele não havia o quê? O Estado unificado. Por quê? Exatamente por essa forma de conversação que não dava, né? Por causa da distância. Próxima. A organização política, né? Comecei pela política deles. A forma política deles era talassocracia. Já ouviam falar desse nome? Talassocracia. É. Do grego, talasso, que é mar. E cracia, de poder. Então, era o quê? Governo que vinha no mar. Tá bom? Então, era o tipo de governo que era ali, a elixir controlada está ligada diretamente às atividades do mar. Tá bom? Que era o quê? O comércio, a construção de barcos, o dono de embarcações. Então, era esse pessoal aí que governava. Tá bom? Então, o senista organizava as necessidades de estados. E, igual, os mais importantes, vírus, sidonte, lugarate, delitos, que é o atual bem útil. Todas eram governadas por um surfeito. O que é esse surfeito? Era o tipo de juiz, tá bom? Então, os governantes vinham da elixir constituído por homens de negócio, no caso, seriam donos das embarcações. Ligados às atividades marítimas, que eram os talas, que eram uma talas sopacias. Então, espero que nunca mais saia da cabeça de vocês, tá bom? Talas sopacias, os governos que vêm do mar, né? Então, vamos lá. Sociedade. Eu não coloquei a pirâmidezinha, tá? Mas, imaginem aqui essa pirâmide social dos sinistos. No topo, estalizou-nos das embarcações, né? Os grandes empresários, no caso, né? Vamos chamar eles de empresários, assim. Abaixo, nós tínhamos quem? Os marinheiros, o que mais? O pessoal, o artesão. E, mais abaixo, nós tínhamos o quê? Os escravos, tá bom? Então, olhem só, a sociedade finíssima é construída por aristocratas, sacerdotes, grandes comerciantes, chefes militares, né? Que era o topo. A parte mais abaixo era formada por marinheiros, artesãos, camponeses e escravos. E esses camponeses, vivos em condições miseráveis, tinham que entregar a quarta parte da produção lixada. Quem trabalhava nas cidades, empregados nas oficinas, era o artesão. E era controlado, tudo isso era controlado pelo Estado. E nós temos agora a economia. O que se baseava na economia dele? Ora, tia, a economia deles era baseada no comércio marítimo. Muito bem. É, exatamente assim, no comércio marítimo. Mas, o que é que eles vendiam nesse comércio marítimo? O que eles transportavam para vender? Eles vendiam azeite, cereais, rinho, artigos de luxo, como pratos de ouro, garrafas de mafim, enfeites de prato, de bronze, financeira, porque perfumes, no entanto, para povos guerreiros, vendiam lanços e escudos de ferro. Bora aí, agora a gente vai falar do artesanato deles. Olha só, gente, os fenícios, eles tiveram grandes produções. A maior parte dos produtos exportados por eles era feita na própria fenícia, tá bom? E era controlada pelo Estado. No que que eles produziam? Na metalúrgica, eles fizeram armas de bronze, ferro, joias, pragas, etc. Fabricação de vidros. Os fenícios também que trabalhavam com vidros, eles tinham sido, desde a escorridora de meta, fabricação de vidro transparente, fabricaram tecidos finos na cor cubra, gente. Os fenícios foram primeiro a produzir tecidos coloridos, né? Eles retiravam essa essência de moluscos, né? Era a cor vermelha, né? A estrutura vermelha. Obtida como uma substância avermelhada e extraída como muice, né? Que era o molusco lá, no Mediterrâneo. Madeiras, né? Eles também utilizavam bastante madeiras, incluindo para a realização das suas embarcações. E nós temos agora o que mais? A religião, né? Sua religião, eles eram poteístas, era voltada para o culto das forças da natureza e dos astros, como o sol e a luz. Gente, por causa da navegação, né? Eles também começaram a... Eles têm se visitar a astronomia, tá bom? É o estudo dos astros, né? Mas, Tia, mas por que eles estudaram a astronomia, questão dos astros? Exatamente por causa da sua localização, né? Durante a noite, se enviavam pelas estrelas, pelas formações delas do dia a dia do sol, tá bom? Então, os rituais religiosos eram feitos ao ar livre, que incluíam os sacrifícios de animais e também de seres humanos, tá bom? Eles, esse sacrifício, ajudaram a acabar a ira dos deuses, tá bom? Então, quanto mais estava muito revolta, eles sacrificavam pessoas, animais, né? Porque, de certa forma, eles acalmariam o seu deus e melhorariam a razão do Deus do mar, né? Que não mais foi ajudado. Adoraram várias ididades que estavam ligadas ao deus principal, chifado de El. E agora, nós temos o quê? A cultura. Gente, sobre essa cultura deles, é muito importante, porque eles nos deixaram, né? Quase em torno do nosso alfabeto. No caso, os fenícios foram os produtos das poçoantes, né? E aí, os gregos, como a gente sabe também que os gregos tiveram uma formação no alfabeto, os gregos vieram com as vogais. Então, os fenícios entraram com as poçoantes e os gregos aprimoraram com as vogais, tá bom? Então, a maior razão cultural desse povo foi ele que soltou o alfabeto com 22 poçoantes. Esse alfabeto é a base para o alfabeto grego, a qual foram apresentadas mais cinco vogais. O alfabeto, aliás, mais cinco não, né? Há e cinco, porque não tem ideia. O alfabeto nasceu por quê? Na necessidade comercial. Porque como é que eles iam anotar os pedidos, as empregas, não é? Então, o modo prático é facilitar esse registro da compra e da vinda. E nós temos agora o alfabeto. Passa porque eu repeti o negócio. Tá passando. O fim da civilização fenícia, né? Então, a partir do século IX a.C. os fenícios entraram na cabeça, são terminados dentro de vários povos. Aí veio os assírios, os vasos milônios, e os persas, e quando último, os gregos. Em 64 a.C. o mundo incorporou as idades fenícias aos seus domínios, o que terminou de acabar com fenícias. E fica a atividade das 133, 136 e 134, para ver se querem fazer em casa, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi conta exatamente na intenção de que vocês façam as atividades, vejam o vídeo, tá bom? Porque o sexto ano está precisando muito, né? Muita gente não está em vias com essas atividades. Então, até a próxima!